Mbappé que mira com uma mirada perdida porque sabe que isso é um novo fracasso Mano, a reação dos espanhóis ao PSG eliminado da Champions é surreal Os caras pegaram muito no pé do Mbappé O jogador tem sido considerado um fracasso com a camisa do Paris Saint-Germain Por não conseguir vencer a Champions Entrou na discussão até uma possível disputa da Bola de Ouro Mas os jornalistas já descartaram o Mbappé e colocaram Vini Júnior como um possível ganhador Mbappé, é claro que você terá que vir aqui para realmente pegar o salto à elite e ao reconhecimento mundial que ele espera A mim parece que Vini Júnior concretamente está infinitamente melhor que ele Nesse passo aqui de competição e jogando contra rivales mais qualificados Eu não vejo que ele nem está entre os candidatos, entre os três melhores do Bola de Ouro Mas e aí galera, Mbappé pode ser considerado um fracasso no PSG? Quem tem mais chances, Vini Júnior ou Mbappé? Deixe aí nos comentários Aproveita, já deixa o seu like e segue para não perder nada do mundo do futebol